Às 8 horas da manhã deste sábado, a fila neste posto de gasolina na avenida 14 de dezembro já estava assim. Teve gente que chegou de madrugada para encher o tanque de etanol. O problema é que não havia uma gota sequer nas bombas. Alguém aqui informou que teria o combustível hoje. Aí eu saí de casa umas 5 e meia da manhã, cheguei aqui às 6 e eu fiquei sabendo que acabou umas 10 para 6 o combustível. Aí agora a gente sabe que vai chegar também mais para o final da tarde, à noite. E aí eu estou aqui, primeirão da fila, eu vou ficar por aqui. O pessoal ali falou fim de tarde, é fim de tarde mesmo? Não, se chegar e depois das 10 em diante. Que os motoristas conseguem vir, mas não tem nada avisado. Eu fui até lá na frente para avisar, mas é isso que é ficar esperando. E quando chegar, olha só o preço, R$ 2,99 o litro. A gasolina a R$ 4,99 ainda sem previsão. O motorista que carrega gasolina não está conseguindo não, o prazo é de segunda-feira para frente. Com esse cenário, as ruas da cidade ficam assim, com menos fluxo de veículos do que o normal. E quem precisa de ônibus tem que ter um pouco mais de paciência, porque Jundiaí ainda segue com a frota reduzida. Algumas vias do Vianelo, por exemplo, registram até um pouco mais de movimento por conta da feira. Mas esse é outro problema. Olha só o preço do quilo da batata, R$ 8,00. E só tem essa quantidade aí. Quando acabar, acabou. Tem gente que nem arriscou comprar. Hoje eu não comprei. Deixa para outra semana, quem sabe abaixou. Quinta-feira já não tinha mais nos abastecimentos. Os caminhões não entregavam mais para os fornecedores. E aí a gente teve que dar um pulo para poder ter a mercadoria para hoje. Eu, pelo menos, não gostaria de passar por isso, né? Porque é desagradável a gente ter que subir para os clientes da gente, né? Mas, infelizmente, a gente é obrigado a repassar o preço. A greve dos caminhoneiros pelo Brasil completa seis dias neste sábado, ainda sem perspectiva de normalização. É uma forma de valorizar a categoria de todas, né? Todas as categorias do trabalhador. Mas o quanto a gente é vulnerável para as coisas que acontecem, né? Então, a gente fica vendido. Semana que vem já está quase tudo normalizado. Espero eu que esteja, né? Se Deus é brasileiro, vai acontecer. Até a próxima.